Festa no Galinheiro! Peia do Galo no aniversário de Hulk. Hulk esmaga! Galo vai estar disparado, já é vice-líder. Pois é, e o Bahia que estava bem na tabela agora só leva a peia. E o Galo já começa com essa cipuada na trave. O goleiro defendeu, Xicó. Agora foi cobrança pro Bahia. Rodriguinho manda na área, mas cabeceia um fraquinho. Em cima do goleiro. Olha esse lance, João. Hulk recebe, avança, faz uma tabelinha e faz um golaço de pingadinha. 1 a 0, Galo. O bicho deu uma arrancada fela da mãe. 35 anos, mas ainda corre feita molesta. Hulk esmaga! Mas quem achava que o jogo foi fácil pro Galo? Bahia estava vivo, queria morder a canjica. Mas desse jeito fica difícil, jogador. Cobrança de falta perigosa e Rossi quase faz. Também teve leruada de fora da área com o Galdezane. O goleirão estava ligado. Mas aí, Xicó, quem não faz leva a peia. Até que o Bahia cochila e o incrível Hulk rouba a bola e se desembesta feito um gato molhado e sofre pênalti. Juizão apontou na hora. Foi mandraque, João? Como diz o velho deitado. Não sei, só sei que foi assim. Hulk na bola e o goleiro treme mais que benço de coelho. E ele manda pra rede. 2 a 0, Galo. Aí o negócio ficou difícil pra sardinha. Olha esse lance, Xicó. A bola viaja na área e mete uma lapada, mas o goleirão como um bode... É, mas depois não teve reza que desse jeito. Descantei o cobrado e Matheus Teixeira falhou. A bola passa por todo mundo. E Natan empurra pra dentro. Fim de papo. 3 a 0, Galo. E fecha o caixão. É, Bahia, se cuida porque tua zaga tá mais furada que tava de pirulito. É, a gente ainda tava meio tonto do outro jogo, né? Daí pegamos o Hulk nervoso. Aí já viu, né? Deixe o like nesse vídeo e já clica nesse outro. Com os melhores jogos da rodada 10, com destaque pra vitória do Galo em cima do Urubu. Ficou sensacional. Clique aí.